Olha só quem chegou! E aí, tudo bem? O que foi? Você tá achando estranho eu falando com você como se te conhecesse e soubesse tudo da sua vida? E quem disse que eu não sei? Quem disse que, de repente, eu não posso ter um arquivo com o seu CPF, com o seu endereço, com o seu cartão de crédito, com o login e senha do seu internet banking, com o resultado do seu último exame de sangue, inclusive, é bom maneirar na fritura, tá? Se tá precisando. E outra coisa que você tá precisando, sabe o que é? É descobrir tudo sobre vazamento de dados, para a sua vida não se tornar um BBB. Por isso, neste vídeo de hoje, vamos falar das repercussões jurídicas do vazamento de dados, sobre o que as pessoas podem fazer, como as empresas podem se resguardar, e ainda, ao final, eu vou te dar um mega bônus. Muitos se têm ouvido falar sobre vazamento de dados pessoais, não é mesmo? Esse infeliz fenômeno, que está crescendo cada vez mais, se trata da divulgação não autorizada de informações pessoais. Ah, mas isso aí faz parte da vida tecnológica e moderna, tá? Ah, se não envolver algum crime, eu, que sou uma pessoa moderninha e levo a minha vida como se fosse um livro aberto, não vejo problema se alguém souber os meus dados. Eu já coloco eles mesmo no meu Instagram, no meu currículo e na rifa de um ferro Black & Deca que eu preenchi no mercadinho aqui da esquina. Ah, e aí? Qual é o problema se eu já divulgo esses dados mesmo? Acontece que a coisa tende a extrapolar. Afinal, não estamos falando apenas do vazamento de nomes completos e números de celular, não. Mas sim de endereços, CPF, RG, nome da mãe, nome do pai, datas de nascimento, rendimentos econômicos, informações de saúde e até mesmo informações financeiras, como os dados dos seus cartões de crédito. Na grande maioria das vezes, os vazamentos acontecem por meio de atividades criminosas mesmo, aliadas às eventuais falhas de segurança dos sistemas de informação, onde se encontram os dados pessoais. Oh, céus! Estamos vivendo o ecopalipse! Essa internet é mesmo uma terra sem lei! Oh, quem poderá me defender? Ora quem? Quem? Ora quem? Quem? Ora, ora, se você já é inscrito no nosso canal, já sabe que a resposta é a CHCA Advocacia, que sempre descomplica os assuntos jurídicos para você. E se você não foi inscrito no nosso canal, não perde mais tempo. Faz isso agora para acompanhar vários temas legais que rolam por aqui. Beleza? Se inscreveu? Então vamos lá ver as repercussões jurídicas desse vazamento ou roubo de dados. Ah, agora sim! Vamos falar das multas que esses salafrários dos cybercriminosos podem levar com a LGPD, não é mesmo? Bom, na verdade, não. É que a Lei Geral de Proteção de Dados à LGPD não estabelece punições diretas para essas ações criminosas, mas sim diversos princípios e normas a serem seguidos por empresas, organizações e governos que realizam o tratamento de dados pessoais. E ainda as diretrizes base para que tudo ocorra da forma mais transparente e respeitosa possível. Ué, mas eu ouvi falar que a tal LGPD trouxe multas elevadíssimas nos casos de vazamento de dados, não foi não? Isso é verdade. Porém, as sanções, incluindo as multas milionárias, não são para os criminosos, mas sim para os agentes que tratam dados pessoais, quando for evidenciada a violação envolvendo o tratamento de dados em decorrência de culpa ou omissão deles. Aqui, podemos entender como omissão o fato de o agente em questão não empreender o mínimo esforço para proteger os dados pessoais de sua base, o que pode acarretar diversas punições estabelecidas pela LGPD. Diversas punições, tipo sanções administrativas, tipo multas milionárias, tipo trancamento em calabouços e sem chicotadas em praças públicas. Tipo punições administrativas e multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Mas nada de calabouços nem chicotadas. Pelo menos, por enquanto, não. Detalhe, a LGPD estipula a obrigação geral de a empresa em questão reparar todo e qualquer dano patrimonial ou moral, seja individual ou coletivo, daqueles que forem lesados pelo vazamento de dados. Hum, pode-se crer. Mas qual a diferença entre as punições administrativas e a obrigação geral? As sanções administrativas somente podem ser aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados e os valores arrecadados são destinados aos cofres públicos. Já a obrigação geral pode ser alegada por qualquer um que se sinta lesado, sendo os valores decorrentes de uma condenação em um processo que reconheça o dano destinados à própria vítima do vazamento de dados. Outro detalhe é, se a culpa for exclusiva do hacker, o agente de tratamento em questão não pode ser punido. Mas, para tanto, é preciso demonstrar que ele adotou todas as medidas de segurança possíveis ao seu alcance. E mesmo assim, um terceiro, um gênio do mal, conseguiu invadir um banco de dados para roubar as informações pessoais de clientes, por exemplo. E é justo, concorda? Afinal, nesses casos, estaremos diante de uma situação que foge completamente a LGPD e se configura muito mais a um cenário voltado para o direito criminal, sendo necessária a abertura de uma investigação policial e também o ingresso de uma ação judicial nesse sentido. O que não vai impedir, obviamente, a apuração da reparação de eventuais danos materiais e morais suportados pelo titular do dado vazado. Ah, mas sabe quem me ligou hoje? Quer saber quem me ligou hoje? Judite. Judite e as outras concorrentes de Judite, me oferecendo um plano telefônico e um pacote de internet. Mas eu nunca forneci os meus dados para nenhuma delas. Pois é. É bem comum a prática de repasse de dados entre empresas sem a autorização do titular. Nessas situações, o ideal, de imediato, é salvar as comprovações de contatos dessa empresa. Isso será bastante útil tanto para uma tentativa de resolução extrajudicial, como um contato com as empresas por telefone ou por uma notificação extrajudicial, se for o caso, ou ainda para apresentar uma reclamação na própria Agência Nacional de Proteção de Dados. Também será útil para futuras demandas judiciais. No caso de uma reclamação à NPD, a agência poderá tomar as medidas necessárias para corrigir a eventual falha no processo de tratamento de dados da empresa. Inclusive, aplicando algumas das punições administrativas estipuladas pela LGPD, como a gente já conversou no começo do vídeo. Agora, vamos conversar sobre uma super dica para uma instituição que quer se tornar mais segura e, consequentemente, não marcar com as sanções da LGPD. O compliance significa, basicamente, estar de acordo com a lei. Ou seja, é um instituto adotado pelas empresas para criar uma organização interna sólida a fim de, por exemplo, evitar situações irregulares e aplicar punições, se for o caso, diminuir riscos de passivos e estipular normas de gerenciamento. Existem diversos tipos de compliance, a depender do enfoque a ser considerado em cada um deles. Assim, temos, por exemplo, ramificações do compliance trabalhista, tributário, de contratos, dentre muitos outros. Para estar em conformidade, são elaborados diversos documentos que fazem parte do programa de compliance, dentre os quais a gente pode destacar aqui o código de conduta e a política de procedimento e normas internas. Um segundo passo quando a empresa já possui um programa de compliance estruturado seria implementar todos os procedimentos técnicos preventivos de uma consultoria em cibersegurança nos seus próprios pilares do compliance. Sem falar na possibilidade de criar um próprio código ou manual de conduta a ser praticado por todos da empresa quando estejam lidando com situações específicas que tragam vulnerabilidade digital constatadas em uma consultoria especializada. E agora eu tenho um bônus para você que chegou até aqui. Eu vou te dar uma cartilha que elaboramos sobre o roubo de dados e segurança digital. O que é que você acha? Bom, se você tiver interesse, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Lembrando que... Ei! Lembrando que você ajudará bastante o nosso canal se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho das notificações para ter sempre acesso a um direito descomplicado. Ah, e na descrição desse vídeo também tem os links e informações sobre o nosso blog, sobre o nosso Instagram e sobre como entrar no nosso grupo VIP do Telegram. Vou estar te esperando em todos esses cantos, beleza? Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho